A CIDADE NO BRASIL A Lua cheia te encontra a lua E eu pergunto quem és, quem serás? Depois de você não serei eu jamais Tu me devoras, eu sou a presa Que não fugiu e se entregou Me debatendo contra o veneno De suas garras de posse e dor Que a natureza me envolve em seda Quero fugir, não posso mais Eu sou você E nada mais Feito um animal Alma ferida No corpo de anjo Explode os sentinhos Olhos de gato Seios de renda Pele de relva Cabelos de selva A Lua cheia te encontra a lua E eu pergunto quem és, quem serás? Depois de você não serei eu jamais Tu me devoras, eu sou a presa Que não fugiu e se entregou Me debatendo contra o veneno De suas garras de posse e dor A natureza me envolve em seda Quero fugir, não posso mais Eu sou você E nada mais Quero fugir, não posso mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto